O que é novidade? Você ouve aqui e todo mundo canta junto. Lançamentos e novidades. Muito mais sucesso. Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Simplesmente diferente. Lançamentos e novidades. Ultimamente, nas minhas redes sociais, no meu privado, no meu WhatsApp, entre outros lugares da internet, tem muitas pessoas me perguntando como faz para se dar bem no YouTube, para ter uma audiência bacana, para crescer, como editar, como fazer isso, como fazer aquilo, edição e tal, como interagir com o público, como falar bem. Muitas perguntas e dúvidas eu recebo aqui diariamente nas minhas redes sociais, nos meus privados. E eu fico ensinando, passo dicas, passo vídeos e vai, mas são muitas pessoas. Então, para eu dar conta, é complicado, porque eu tenho que fazer o meu conteúdo aqui para o meu público que assiste diariamente. Então, por isso, eu resolvi trazer o curso completo, praticamente infinito, tá? É infinito, porque acredito que não vai ter fim, porque é coisa para TEDEL. E a gente vai conversar tudo, tudo, mais tudo, entre aspas, aqui nesse vídeo. Sem mais enrolação, bora! E aí, vocês falam das firmeza? Esse é o YouTubeCast, o curso completo, sem o politicamente correto, aqui no canal. O canal do YouTubeCast, curtem, compartilhem, se se mentirem diferente. E esse é um tipo de vídeo chamado de podcast. Não precisa você ver, apenas ouvir, tá? Por isso que eu dei o nome de YouTubeCast, que é só em formato de podcast. Basta você colocar aí um folhinho de ouvido, ficar tranquilo, o celular no infantil, vai fazendo outra coisa e ouvindo aí as dicas e o que eu vou falar, sem o politicamente correto. E todos os vídeos vai ficar passando uma gameplay de fundo, para a tela não ficar preta, mas o importante é a mensagem que eu estou te passando por voz, tá? Que é o tipo de vídeo que é chamado de podcast. Então, esse curso, infinitamente, vai ser somente podcast. Se você quiser tutorial de como fazer isso, como fazer aquilo, como pegar aqui e tal, 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 tem outros canais que faz esse tipo de conteúdo. O meu aqui vai ser só podcast. Se você não gosta de podcast, não tem paciência para ouvir, simplesmente é só fechar o vídeo, vazar. Porque as dicas que eu vou dar aqui são para as pessoas que realmente têm objetivos na vida, que querem crescer e agregar aqui dentro da plataforma YouTube. E também serve para outro tipo de serviço de objetivos também. Não é só para YouTube, é para tudo que você quiser agregar na sua vida de interessante e muito mais para se dar bem no futuro. Faça porque gosto, faça porque quero, faça porque me sinto bem. Clash Royale, card passando aqui em cima e link na descrição. Começando aqui, foi esse praticamente vai ser desabafo. Esse curso aqui vai ser praticamente desabafo, meu irmão. Porque aqui não vou ficar passando mão na cabeça de ninguém e tal, não sei quem. E eu vou falar todos os segredos do YouTube aí. Se você é uma pessoa que quer realmente viver de YouTube, que quer crescer e tem certeza que isso faz parte da sua vida, que gosta muito e quer agregar, esse curso é completo e certo e ideal para você. Porque aqui eu não tenho o politicamente correto. Então eu vou falar assim na lata, citando nomes e muito mais. Porque não tem como me esconder e eu não gosto de esconder nada de ninguém. Eu gosto sim de falar toda a verdade sincera, absolutamente realista para você desistir, caso não seja para você. Ou então para você botar em frente, caso você seja forte e quer algo no futuro, ok? Eu me chamo Baldi Sacana, tá? Muitas pessoas me conhecem assim por um outro motivo e isso não vem um caso. Mas, olá, eu sou o Baldi Sacana, tenho 31 anos, tá? 31 anos e estou há 3 anos no YouTube. E hoje, atualmente, estou com 5 mil inscritos de lá para cá. Não deixei de postar vídeos diariamente postos até hoje com dificuldades, trabalhando com os outros, devendo praticamente tudo. Atualmente, nesse exato momento, estou devendo aí PVA, estou devendo energia, internet e tudo mais. Tudo isso porque eu tenho um objetivo. Faço uns bicos aqui, uns bicos ali e vou vivendo dessa forma. Trabalho para os outros novamente, depois saio e vou sempre dando continuidade, dando o meu jeitinho. E a gente vai sempre seguindo o objetivo, o sonho que a gente tem. Esse sim sou eu, Baldi Sacana no YouTube, sempre serei e sempre vou seguir com isso. Não importa se o YouTube vai acabar, se outras plataformas vão acabar, porque vai existir outras plataformas, com certeza. Quer conhecer mais o quadro de cidades, viagens e eventos aqui no canal Baldi Sacana no YouTube? Card passando aqui em cima e link na descrição. Queira ou não o YouTube é a TV do futuro. Então, para quem está conseguindo o seu espaço desde já, vai trabalhar sempre com algo que você quer, que apresentando o seu conteúdo para muitas pessoas que no futuro vai estar assistindo apenas o YouTube. Que isso já está acontecendo. As TVs Smart TV, as pessoas assistem muito na televisão. Por isso que os meus vídeos aqui são tudo personalizados, como se fossem um estúdio de TV. Porque muitas pessoas assistem com qualidade de áudio, de edição, de vídeo e uma boa apresentação. Porque o YouTube é a TV do futuro e é por isso que eu faço nesse tipo de formato. Não gravo vídeos com tela em pé, sempre com tela deitada, com uma bacana para ficar com tela cheia na televisão. Porque acredito e muitas outras pessoas de vários YouTubes que já são grandes, que já são pequenas, que aqueles que querem crescer sabem que isso é o futuro. Assim como as moedas virtuais também e entre outros objetivos. A internet veio para ficar. Só se o mundo acabar, que a internet vai acabar. Porque cada vez mais a tecnologia vem avançando. E eu garanto que se você pegar firme e forte, você vai se dar bem no futuro. Então prepare o seu futuro desde já, porque quando chegar lá, não ficar se culpando. Então não perde tempo e põe em ação. Eu falei minha idade aqui, né? 31 anos. Eu comecei com 28 anos, então eu falei, 28, 29 anos. Eu comecei tarde no YouTube. Eu descobri o YouTube lá em 2012 e não dava moral. Em 2014 eu comecei a criar alguns vídeos. Em 2015 eu entrei com força. Em 2016, mais força ainda. Em 2017 eu fiquei viciado no YouTube. E em 2018 eu estou entrando aí com tudo também. Sem perder o foco de postar vídeo todos os dias. É difícil, é canseiro. De lá pra cá passei por bastante dificuldade. Entre eles, já perdi amigos. Meus pais não apoiam de jeito nenhum. O YouTube pra eles é coisa de vagabundo. Que não sei o que. Que tem que trabalhar pros outros sempre. Carteira assinada e tal. Então eu não tenho apoio de amigos. Apoio de parente nenhum. Apoio de ninguém. Eu não tenho apoio de ninguém. Então assim, o que eu passo aqui tem que ser muito forte. Sentimental. Ter uma personalidade forte. Gostar mesmo do que faz. Porque no começo, em anos, você não recebe dinheiro nenhum. E é muito complicado mexer com o YouTube. Você vai ser criticado. Você vai ser xingado. Você vai ser odiado pelos próprios seus amigos. A família não vai te apoiar. Vai dizer que você é doido. Que é maluco da cabeça. Que é um irmão. É demais. É muita coisa pra uma pessoa só aguentar. Tem que ser muito forte. Forte de verdade. E não é só você que vai passar por isso. Todos estão passando. Todos. O índice passou. Felipe Neto passou. Contente passou. Todos esses canais grandes e fortes. Outros tem apoio do Paz. Outros é riquinho. Tem a condição. Mas outros é pobre. E vai fazendo ali com a forma do jogo da vida. É complicado. Então, eu te garanto que esse curso que eu tô entregando completo em formato de podcast é pra te preparar pro futuro. Se você não tem paciência, acha que vai ficar rico em pouco tempo aí. Que vai ficar famoso em pouco tempo. E meu irmão, esquece. Esquece. Se você tá entrando aqui no YouTube pra ganhar dinheiro e ganhar fama. Esquece. Tenha objetivo. Você escolhe se você quer trabalhar o resto da vida pros outros. Ou se você vai trabalhar pro YouTube aí. Se dedicando 100% com todas essas coisas que eu falei. E muito mais que ainda vem nos próximos vídeos. Quer conhecer mais? O quadro de cidades, viagens e eventos aqui no canal Móte Sacana no YouTube. O quadro de cidades, viagens e eventos aqui no canal Móte Sacana no YouTube. Porque eu quero ajudar a você que quer crescer na vida. Como eu falei, isso não serve só pra YouTube. Serve pra qualquer tipo de área. Tá? Então, eu não quero seu like. Eu não quero dinheiro nenhum. O curso vai ser completo. Sem fuleraje. Eu não quero que você se inscreva. Eu não quero... Let's go! Nenhuma sua. A única coisa que eu quero é a sua atenção. Pra você aprender, botar a cabeça pra frente e seguir com o que você mais gosta. Se realmente você gosta. Caso ao contrário, se você não tem nenhum desses objetivos, é do contra, acha que é mimimi. Simplesmente eu falo. Esse curso não é pra você. Fecha o vídeo. Vaza e esquece o balde sacana no YouTube. Porque aqui é simplesmente diferente. Vou pegar pesado, sem mimimi, sem frescura. Não vou ficar... Não, aqui não. Aqui não é lugar de politicamente correto. É corretinho, não. Aqui eu vou te passar, meu filho, o que a vida ensina. O mundo é cruel. As pessoas são cruel. Então aprende desde já ou você se racha. Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá.